Nos dias 7 e 8 de fevereiro, a Avenida Marechal Castelo Branco se transforma no grande palco da folia. A Galo Tricolor desfila logo no primeiro dia e corre contra o tempo para deixar tudo pronto. No barracão da mais nova escola de samba de Teresina, as atenções neste final de semana estão voltadas para o grande estandarte. A nossa equipe é formada de artesões que são dedicados a essa atividade no seu cotidiano, como sobrevivência do trabalho. E como eu sou bonequeiro, a minha atividade principal é trabalhar com teatro de bonecos. Entretanto, sou também um cara que confecciona boneco em todas as dimensões. E para o carnaval, a direção é criar esse estandarte, como você mesmo colocou, na figura do boneco do Galo, que ele vai reverenciar toda a plateia que vai assistir o carnaval este ano. Criada em 2010, a escola desfilou pela primeira vez no ano passado. Após o desfile, o único carro da Galo Tricolor acabou ficando na avenida por mais de uma semana. O maior símbolo da torcida riverina foi rebocado e apreendido. No final do ano, a escola conseguiu reaver o Galo. E este ano volta para Marechal Castelo Branco com cara nova. Quem for para a avenida no domingo vai se surpreender como se fosse surpreendido em 2015. Porque o Galo realmente foi para cima, vai para cima e vai ser para cima. E esse é o nosso enredo e esse é o nosso samba. Em 2016, a escola entra na avenida com dois carros alegóricos e 18 alas. Quatro a mais do que no ano passado. Estão sendo preparados três setores que representam o samba-enredo. Para cima, de cima e para cima. As forças que movem o filho do sol do Equador. É uma grande homenagem ao cima. Mas não ao cima apenas, mas o que o cima representa. E essa força que o Piauí tem, que vem desde muito tempo até hoje. Que vai contra tudo e contra todos, contra toda a diversidade. E a gente chega lá e mostra a nossa cara, e mostra a nossa força, e mostra o nosso prazer de fazer as coisas com o coração. Essa adverbiada que o nosso carnaval fez, deu uma dimensão maior para o cima. Ou seja, ele é o ícone de uma homenagem que vai ser feita a todas as pessoas que botam o Piauí para cima. Debaixo do sol do Equador. Bate as palmas de um povo guerreiro. Que vem do tempo das cavernas. E colocando na pedra, a sua arte já...